MÚSICA Nesta casa mora o mais recente ganhador da loto. 98 milhões de cruzados. E este que se aproxima é o cidadão Didi Mocó. Trabalhador, muito trabalhador, profissão mendigo. Vamos bater um papo antes, Didi. Vamos bater um papo, senta aí. A férias de hoje, até agora nada, mas daqui pra frente Didi, vai ser gorda, mas quando aquela porta se abrir, o homem ganhou 98 milhões Didi. Tem certeza de que endereço é esse mesmo Didi? Você usou a cabeça, Didi. Você é um homem muito inteligente. Quando soube que o dono desta casa ganhara na lota, você tratou de agir certo. Logo. Didi, você sabe que um novo rico é sempre muito generoso, não sabe Didi? E você, que não é bobo nem nada, tratou de chegar cedinho. Chegou muito cedo Didi? Mais cedo do que cedo Didi. Ah, você dormiu aqui? Que beleza, você usou a cuca. Agora Didi, tem um negócio. Você não contou isso pra ninguém, né? Bom, agora Didi, é hora de caprichar na indumentária. Caprichar na roupa Didi, pra impressionar o homem. Não, não, não é assim não, rapaz. Caprichar ao contrário. Tem que dar a impressão de miséria, bicho. Assim, pronto. Agora vamos à expressão facial Didi. Olhar. Não, não tá. Eu quero, Didi, um olhar triste. Mais triste ainda Didi. Um olhar de, de cão que perde um dono Didi. Assim, aquela expressão. Um sorriso um pouco amargo Didi. Assim. Agora eu estou admirado da ótima ideia que você teve Didi. De vir pra cá cedinho, ser o primeiro a chegar. 98 milhões Didi. Então, meu amigo, a porta aí está. E boa sorte Didi. Seja feliz. Que foi? Fui! Didi dançou. Aplausos. 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 Epa! 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 Diga! Ah, 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 ah. Ah, 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 ah.